Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o professor Igor Nasser. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina de Embriologia e Genética Médica. Então, nessa aula de número 1, essa é a novidade dessa primeira parte do curso, nós vamos trabalhar os conteúdos de Genética Médica. E na parte final do curso, nós trabalharemos os conteúdos de Embriologia. Bem, qual será a metodologia empregada para a execução dessa disciplina? Então, basicamente, toda a interface, todas as aulas serão ministradas aqui pelo YouTube, aqui pelo nosso canal no YouTube. As aulas, em quase sua maioria, serão gravadas previamente. E o link de cada aula, eu vou disponibilizar para vocês através do nosso canal do Telegram. É o canal do professor Igor Nasser, Embriologia e Genética Médica. Juntamente com o link dessas aulas, eu irei disponibilizar também o PDF de cada uma delas, para que vocês tenham acesso. Nós faremos também o controle de presença das aulas. Essa presença, ela será feita através da plataforma Google Formulários. Então, a cada aula que eu postar para vocês, que eu enviar para vocês lá no Telegram, eu vou enviar também um link do Google Formulários. Nesse link, haverá um espaço para você preencher o seu nome. E você vai clicar em enviar. Automaticamente, vai ser o seu nome para mim em uma planilha. Ok? Professor, ao fazer isso, eu garanto a minha presença na aula? Não. Por quê? Porque eu vou dar um tempo para você assistir essa aula. O tempo será de cinco dias corridos, a partir do momento que eu postar a aula para vocês no Telegram. E no final desses cinco dias, eu vou checar quantos por cento do tempo da aula cada um assistiu. Então, eu só vou computar a presença, caso o aluno tenha assistido no mínimo 90% da aula. Tá ok? Para não ter a questão do aluno chegar, assinar a lista e não assistir a aula. Tá ok? E até porque também, muitos dos conteúdos que nós discutimos ali, que nós vamos discutir, que não necessariamente estão inscritos nos slides, serão cobrados em prova. E aqui vale lembrar, pessoal, que eu vou falar um pouco da bibliografia. O conteúdo das provas será o conteúdo da emenda e não apenas o que está aqui no slide, obviamente. Tá ok? Então, será o conteúdo da disciplina em si que está lá contemplado na emenda. Então, fique atento com relação a isso. Tá ok? Com relação às avaliações, nós teremos três provas, valendo 20 pontos, nas seguintes datas. Vejam que o tempo é bem corrido mesmo. Todas essas provas serão realizadas através da plataforma Google Formulários. Nós teremos também 40 pontos de sabatina. Essas sabatinas serão sabatinas simples, exercícios bem simples, relacionados aos tópicos das aulas principais. Que também disponibilizarei através do Google Formulários para vocês. Ok? Então, vocês terão um tempo aí de dois, três dias para poder também fazer as sabatinas e entregar para mim. E de igual forma, eu envio o link, você acessa o link, preenche e depois clica em enviar. Automaticamente, ele já vai cair para mim. E também, todas as atividades que vocês responderem pelo Google Formulários, ele vai gerar para vocês um recibo. Um comprovantezinho que você entregou à atividade. Tá ok? Com relação à frequência, eu falei com vocês, será o preenchimento desse link e também a questão da porcentagem mínima que você deve assistir a aula. Professor, eu tenho que assistir a aula corrida? Não. Durante esses cinco dias você pode assistir uma parte introdutória, meia hora, depois mais meia hora em outro dia. Você administra da forma como você achar melhor, conforme a sua disponibilidade de internet também. Quais livros nós adotaremos? Basicamente, eu tenho adotado esse livro de Genética Humana, da Maria Regina Borges Osório. É um livro que eu particularmente gosto. Esse livro, o Thompson, também é um livro muito bom. Então, ambos vocês podem estar utilizando. No tocante aos livros de Embriologia, eu gosto muito do livro do Keith Moore, que é a Embriologia Básica. Tanto as versões, tanto a oitava como a décima edição. Aqui está errado aqui, tá pessoal? Essa edição aqui é a edição de 2016, 2015, se não me engano. Depois nós vamos corrigir isso daqui. Então, basicamente, são esses os livros que nós vamos utilizar para a disciplina. Bem, então essa aula nós vamos iniciar, então, primeiramente passando no histórico da genética. Desde a antiguidade, desde os tempos bíblicos, a genética é reportada enquanto ciência. E nós vamos fazer um paralelo, passando pelas leis de Mendel, até o seu conhecimento do genoma humano. E as suas implicações no dia a dia, ok? Então, basicamente, pessoal, desde a antiguidade, se nota em alguns oscilatos bíblicos e escrituras antigas, eventos aonde se empregavam conhecimento de genética. Então, se vocês me permitem citar aqui, então, quando você pega lá em Gênesis 30, 52, há o texto que fala do relacionamento de Jacob versus Labão. Jacob, ele ficou um tempo trabalhando para o seu sogro Labão, que o explorava. E ele fez um trato com esse sogro dele, onde ele era pastor de rebanhos, pastoreava os rebanhos dele e do sogro. E ele fez um trato que todos os rebanhos morenos, salpicados e malhados seriam o pagamento dele. Então, dos que nasciam com esse fenótipo seriam de Jacob. Os que não tivessem esse fenótipo seriam de Labão. Só que Jacob, ele fazia um cruzamento tal que sempre a maioria do rebanho saía com o fenótipo que ele determinou previamente com o pagamento dele. Então, leva a entender que Jacob já tinha uma noção de melhoramento genético, de seleção de fenótipos por cruzamentos específicos. E também nós temos ainda, na lei judaica, que também remete à Bíblia, que há muitas instruções que Deus passava para o povo de Israel ali no deserto, conforme o relato bíblico, mostra que, no caso da circuncisão, que é um processo onde a criança retira o prepúrso no oitavo dia, isso conforme a cultura judaica daquela época, a criança poderia... haveria um sangramento nesse processo. No entanto, se a criança for hemofílica, isso vai ser um problema. E era justamente o que estava instruído aqui. Então, diz que se uma mulher perdeu dois filhos, presumivelmente pelos efeitos da circuncisão, que é esse processo de retirada do prepúrcio ali, que cobre ali a glande, pois ficou evidente que a constituição deles era tão fraca que a circuncisão causou exaustão, seu terceiro filho não deve... Ou seja, se isso aconteceu com os primeiros filhos, o terceiro filho não deve ser circuncidado enquanto não crescer e sua constituição não se fortalecer. Se uma mulher perdeu um filho... Olha que interessante isso daqui. Se uma mulher perdeu um filho devido à circuncisão e a mesma coisa aconteceu com o filho da sua irmã, então os filhos das outras irmãs não devem ser circuncidados. Pessoal, isso daqui é um exemplo claríssimo. Aí eu te pergunto, qual o padrão de herança descrito acima? Troque o contexto e faça de conta que é um relato médico isso, que é um relato de um paciente no seu consultório. Então, esse aqui é um padrão claro de herança ligado ao cronossomo X. Pelos aspectos, que é um problema de coagulação, a criança foi circuncidada e se enfraqueceu, ou seja, ela não conseguiu coagular o sangue, então perdeu muito sangue. A criança pequena tem um sangramento expressivo e ali ela pode ter consequências. Então, isso é um exemplo claro que remete à hemofilia. E hoje nós sabemos que a hemofilia é um padrão de herança ligado ao cronossomo X. A hemofilia, inclusive, é uma doença genética é importante ao longo da história, não apenas nesse relato bíblico, mas também muitos monarcas europeus, já visto os casamentos co-sanguíneos que sempre existiram ali entre as monarquias europeias com o objetivo de manter o poder na mão de poucas famílias, esses casamentos co-sanguíneos entre primos, primos segundos, muito frequentemente geravam filhos com hemofilia, filhos com algumas genéticas importantes. O caso mais emblemático é o filho do Nicolau II, que ele é hermofílico nesse caso. E aí já vai a história para nós contarmos bastante, mas apenas para poder ilustrar que a genética remete a tempos muito anteriores ao que nós temos hoje em termos de tecnologia, em termos de projetos de jornal humano, marcadores moleculares, onde nós vamos chegar nessa aula. Bem, andando um pouco mais um tempo, nós chegamos ao século XIX, onde esse monge da Áustria-Hungria, antiga Áustria-Hungria, hoje República Tcheca, o Gregor Mendel, ele como monge começou a realizar alguns experimentos com o piso sátil, que são as ervilhas, são as olivas, então ele começou a fazer certos cruzamentos, como você já sabe, é bem emblemático isso, e ele publicou em 1865 alguns resultados desses experimentos. Ele, muito infelizmente, não viu os resultados dos seus experimentos em vida, não que ele não viu, mas ele morreu sem ser reconhecido no campo científico, e o Mendel, ele simplesmente foi genial em muitas observações, basicamente, muito do que se sabe hoje de genética e de tecnologia molecular, ele conseguiu predizer com base nesses cruzamentos. Por exemplo, o primeiro ponto que ele conseguiu predizer é que as características hereditárias, elas são condicionadas por pares, de fatores hereditários. O que ele chamou de pares de fatores, hoje nós entendemos que são os cromossomos, e esses pares, muitas vezes, eles possuíam uma relação de dominância um sobre o outro. Os pares estavam ali presentes no dívidio diploide, porém, o fenótipo de um desses alevos se manifestava de forma muito mais expressiva. hoje nós entendemos que esses fatores são os genes que estão nos cromossomos, os cromossomos estão em pares no nosso genoma. Então, plantas puras, uma segunda observação, plantas puras são portadoras apenas de um tipo de fator, homozigoto, o que ele chama de plantas puras, na verdade, hoje nós entendemos que são homozigotos, ou seja, plantas que possuem apenas um tipo de fator, ou seja, apenas um tipo de alelo, duas cópias, de um mesmo alelo, um dívidu homozigoto, nesse caso, enquanto plantas híbridas são portadoras de dois tipos de alelos, ou dois tipos de fatores, nesse caso, seria um dívidu de um dívidu de um dívidu de um dívidu ou de um dívidu ou de um dívidu, ou seja, o Mendel, com base nos seus experimentos relativamente simples, ele conseguiu ter uma antevidência de muitas coisas interessantes na biologia molecular. Cada gameta é portador de apenas um fator para cada característica, ou seja, ele já lançou luz ao conceito de haploidia, então os gametas possuem um genoma haploid, nesse caso, nós, seres humanos, nosso genoma possui 46 cromossomos, os nossos gametas possuem 23 cromossomos, um genoma haploid, possui apenas uma versão de cada cromossomo, e essa versão, esse genoma, ele voltará a ser diploide quando ocorrer novamente o encontro do espumatozoide com o óvulo e assim a fecundação dando origem a primeira célula de um novo indivíduo. Então, Mendel, através dessas leis, ele conseguiu fazer predições muito interessantes ao seu tempo. No entanto, ele não foi reconhecido, infelizmente, porém, 30, 40 anos depois, antes de falar da questão dos outros pesquisadores, com base nisso, Mendel, ele conseguiu predizer duas leis, como você já sabe, a primeira lei de Mendel, ela diz que os dois alelos de cada gene, presentes em um indivíduo, segregam-se, separam-se na formação dos gametas. Então, esses alelos, eles se separam na formação dos gametas. Hoje, nós sabemos que esse evento de separação dos alelos, ele se dá onde, pessoal? Se dá na gametogênese, em especial, durante o processo de meiose. Então, é na meiose, que é um processo reducional, que ocorrerá o que? que é a separação desses fatores durante a formação dos gametas. Esse processo ocorre na meiose. A meiose é o processo de visão que ocorre na gametogênese. Nós vamos estudar, inclusive, nesse curso, mais na parte final, no começo da embriologia. E a segunda lei, ele possui uma segunda lei, com base nos seus cruzamentos, que os alelos de dois ou mais genes de um indivíduo se agregam-se independentemente, e combinando-se ao acaso nos gametas. Então, os alelos se segregam de forma independente de dois ou mais genes. Então, um gene A, por exemplo, que possui dois alelos, um gene B que também possui dois alelos, a segregação de cada um desse par de alelos, tanto do par do gene A como do par do gene B, essa segregação ocorrerá de forma independente. Ou seja, os alelos do gene A se separarão de forma independente dos alelos do gene B. Isso remete à questão também dos cromossomos, porque um cromossomo possui centenas, milhares de genes. E se esse cromossomo está duplicado, no caso de um genoma diploide, os cromossomos estão ali pareados, essa segregação ocorrerá de forma independente, tendo em vista os diferentes genes. então essa segregação dos alelos ocorrerá de forma independente. Então ele conseguiu fazer algumas observações muito interessantes à sua época. Bem, no entanto, mesmo com esses experimentos, embora simples, mas com resultados muito importantes, Mendel, como disse anteriormente, ele não foi reconhecido em vida pelos seus resultados, pelos seus experimentos muito importantes. no entanto, 35 anos depois, três pesquisadores, na verdade, primeiramente, dois pesquisadores, o Hugo de Vries e o Carl Corrins, eles recuperaram os trabalhos de Mendel, na verdade, eles acessaram os trabalhos de Mendel e citaram os trabalhos de Mendel em seus artigos, onde eles novamente revisaram as leis, a primeira e a segunda na lei de Mendel. E também, mais à frente, em 1909, o Thomas Morgan, ele conseguiu confirmar também um padrão mendeliano em Trosófila melunogácea, comprovando que caracteres também de moscas se segregam, possuem um comportamento muito parecido com aquele observado em plantas, na Piso Satibum de Mendel. Então, mostrando aí que o princípio de segregação dos alelos, o comportamento dos genes, tanto em plantas como em outras espécies também, ele segue basicamente as mesmas regras. Ok? Bem, andando adiante, ainda no começo do século, embora essa cidade fale de dois momentos, mas essa primeiro quadro aqui em azul, ainda falando de Gahot, Gahot ele foi um pesquisador que apresentou resultados muito interessantes no começo do século, na primeira década do século XX, onde ele primeiramente aplicou as leis de Mendel para o estudo de caracteres humanos. E aí ele descobriu que algumas doenças humanas, em especial a alcapitonúria, que hoje nós sabemos que é um eu inato do metabolismo, ela possui um padrão de herança recessiva, padrão de herança autossômica recessiva, aplicando os resultados das leis de Mendel, a questão de um alelo dominante, um alelo recessivo, o relacionamento entre esses alelos, a segregação independente entre eles, ele conseguiu inferir que de fato a alcapitonúria possui um padrão de herança recessiva. Hoje nós entendemos que de fato é um padrão de herança autossômica recessiva e de fato a alcapitonúria é uma doença que se enquadra nos erros inatos do metabolismo. São doenças muito raras inclusive, geralmente de cunho metabólico, nós teremos uma aula apenas dedicada para falarmos de erros inatos do metabolismo, um pouco mais adiante no nosso curso. Bem, avançando um pouco no século XX, vale ressaltar que paralelamente esses experimentos na área da genética, também experimentos na área da biologia molecular estavam em voga naquele momento, em especial porque muitos pesquisadores estavam empenhados em se descobrir qual era a molécula portadora da hereditariedade, qual molécula era responsável por transmitir os caracteres hereditários de uma geração para outra. Então, no início do século XX acreditavam-se que eram as proteínas, os fatores que determinavam os caracteres hereditários. E com o experimento de Griffith, com o experimento de Hershey Chase e vários outros, essa hipótese caiu totalmente por terra. E o DNA, então, dessa forma, ele emergiu como a molécula de fato portadora do material genético. Então, isso tudo ocorreu paralelamente, esses experimentos da genética. Um experimento interessante, que ocorreu em 1941, perto do experimento de Hershey Chase, foi o experimento de Bedro e Tatton. Eles estavam trabalhando também com drosófilo e eles foram os primeiros que preconizaram o conceito de um gene codificando uma enzima. Então, já se tinha uma ideia de que possivelmente não eram as proteínas, as moléculas portadoras da informação genética. Então, eles preconizaram que um fator codificará uma enzima. Já se entendi que essa enzima desencadearia um processo biológico que levaria ao fenótipo observável. Então, o primeiro conceito de um gene codificando uma enzima foi preconizado exatamente por esses dois pesquisadores, o Bedro e o Tatton. paralelamente também na primeira metade do século XX, um médico russo que é o P. Levin ele emigrou para os Estados Unidos no final do século XIX. Ele foi contratado pelo Instituto Rockefeller e nesse instituto ele conseguiu resultados bastante interessantes. Ele descobriu a molécula da ribose que é a pentose do RNA e é a base para a síntese da desoxirribose ainda em 1909 inclusive e ele descobriu também a desoxirribose em 20 anos depois. Ele sugeriu a estrutura dos ácidos nucleicos como possuindo fosfato, açúcar e uma base com base em experimentos de composição química. Ou seja, ele conseguiu avançar bastante também com relação à composição do DNA em si. No entanto, ele não tinha ainda acesso aos dados de Hershey Chase e de outros experimentos que ajudaram o Watsey Creek 30 anos depois, 20 anos depois, a descrever a estrutura do DNA. O Levine acreditava que cada molécula de DNA tinha apenas 4 nucleotídeos. Ele acertou com a posição do DNA, porém, não acertou com relação à estrutura da molécula em si. Ele acreditava que era uma molécula muito mais simples. No entanto, esses experimentos não tiveram tanto impacto na época como voltados para esses nucleicos porque o dogma que imperava na época na biologia era de que esses fatores de fato eram caracterizados por proteínas e não por ácidos nucleicos. Então, esses experimentos ficaram um pouco em branco na época para o meio acadêmico da época. Infelizmente. Bem, então, na época, como eu disse a vocês, o consenso reinante indica que os genes eram feitos de proteínas. Então, o próprio Levine dizia que a molécula de nucleotídeo era muito simples para ser responsável por carregar informação genética. Então, ele tinha hipótese, mas ele mesmo não cria tanto nessa hipótese porque ele pensava que eram apenas quatro nucleotídeos. Hoje nós sabemos que é uma molécula muito complexa, que é o DNA, uma molécula com bilhões de pares de base, onde cada trinca possui informação de aminoácidos ou, se não é na sequência codificadora, sequências regulatórias, hoje é indiscutível a complexidade informacional do nosso genoma, como nós já estudamos a biologia molecular. Além do dogma que eu mencionei para vocês que os genes eram feitos de proteínas. como nós estudamos a biologia molecular, vários experimentos, que eu não vou citar aqui novamente, bem rapidamente eu vou apenas citar eles, determinaram de fato, provaram de fato que não eram as proteínas, mas sim era o DNA que era o portador da informação genética. E Chargaffo também contribuiu decifrando, digamos assim, a composição de bases do DNA em diversos organismos diferentes. Então, um experimento muito importante de Hacher-Chase em 1944, contemporâneo a esses experimentos, essas observações mencionadas anteriormente, ele provou, utilizando duas cepas, como nós vimos na bioquímica, cepas de streptococcus pneumone virulentas e não virulentas, as virulentas eram lisas e as não virulentas eram rugosas, então, utilizando, transformando cepas não virulentas com material de cepa virulenta, ele basicamente usou três tipos de materiais de cepas virulentas. Ele utilizou material sem proteína, material aparentemente transformante de cepa virulenta sem proteína, porque sem proteína, ele tratou com uma enzima que degrada a proteína, que é uma proteinase, o outro com material de cepa virulenta sem RNA e o outro sem DNA. Tá ok? Nos dois primeiros, a cepa virulenta, o material de cepa virulenta, conseguiu transformar as cepas não virulentas em virulentas. Ok? Tanto naqueles onde a proteína foi toda retirada, como naqueles onde o RNA foi todo retirado. Por que mesmo assim o material de cepa virulenta conseguiu transformar as cepas não virulentas? Porque não bastava tirar as proteínas do RNA, porque o princípio transformante estava ali. E qual é o princípio transformante? O próprio DNA. Tá ok? Isso foi provado no grupo 3, onde esse extrato de cepas virulentas, transformantes, foi tratado com enzimas que degradam o DNA como DNAs, assim o princípio transformante foi todo degradado, então esse material derivado de cepa virulenta não pôde mais transformar as cepas não virulentas. Então com isso ficou provado que de fato o princípio transformante não era nem a proteína nem o RNA, mas sim o DNA. Ok? Então conclusão, a transformação requer DNA, portanto o DNA é um material genético. Vários outros experimentos foram feitos para provar isso. Também os Rocher Chase continuaram trabalhando com bacteriófagos. É aquele experimento famoso que eles trabalharam com dois grupos de bacteriófagos, um marcado no enxofre que é 2, com a marcação no capsídeo e outro marcado com fósforo 35 uma marcação mais no DNA. Eles viram que de fato a fluorescência ela entrava dentro da célula hospedeira, da bactéria hospedeira. Ou seja, era o DNA que entrava dentro da bactéria hospedeira e não a proteína do capsídeo. O experimento nós discutimos lá na Biologia Molecular, você pode acessar o link da aula na playlist da citologia e de Biologia Molecular, na disciplina aqui do canal. Então, como conclusão desse experimento, o Rocher Chase eles concluíram que o DNA e não a proteína que foi injetado para a célula hospedeira. Então, de fato, o DNA e não a proteína era o material genético, era o agente transformador, era o material genético. E isso começou a refutar aquela hipótese que, na verdade, até enviesava muito das discussões da época com base em genética. Bem, o Chagaf também contribuiu, Levine, embora Levine tivesse descoberto a estrutura das bases nitrogenadas e dos nucleotídeos, ele não teve um entendimento muito adequado com relação a como esses nucleotídeos se configuravam para formar o DNA, o material genético em si. No entanto, o Chagaf conseguiu, através de observações de vários organismos da composição desses nucleotídeos, ele conseguiu observar que esses organismos obedeciam um certo padrão em termos de quantidade de bases nitrogenadas, hoje nucleotídeos. E esses padrões, eles apontavam que nucleotídeos como adenina e timina basicamente possuíam uma composição muito similar à adenina e timina, enquanto que a citosina e guanina também possuíam uma composição bastante similar. E essa composição similar, em alguns casos até idêntica, ela apontava exatamente um pareamento desses nucleotídeos, uma equivalência da sua quantidade no DNA e consequentemente hoje nós sabemos que eles são equivalentes devido ao pareamento de bases na dupla feita de DNA. Depois nós tivemos o experimento de Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins, que é um experimento muito importante para se determinar o aspecto helicoidal do DNA e o aspecto de hélice do DNA também. Esse experimento praticamente fechou a estrutura do DNA, ele trouxe muitos resultados que foram muito úteis para o Watson Creek através dos seus modelos moleculares resolverem a estrutura do DNA. no entanto o grosso desse trabalho digamos assim 90% que encarregou de fato o piano nessa história foi a Rosalind Franklin ela conseguiu de fato levantar muitos resultados importantes para se determinar a estrutura do DNA e hoje nós sabemos que a estrutura do DNA é uma estrutura totalmente adequada para que o DNA exerça sua função de portador da informação genética. Ele é um ótimo molde, ele é uma molécula estável que vai resguardar essa informação genética que deve ser repassada de geração de geração de célula para célula em divisões somáticas em divisões mitóticas perdão então tudo isso a gente vai discutir ao longo desse curso. Bem aqui também só relembrando o Watson Creek a reboca de todos esses dados conseguiram então através de modelos moleculares trabalhar com os dados que foram gerados e assim conseguiram montar o modelo da dupla hélice eles tiveram a grande sacada de entender o que os outros pesquisadores não entenderam embora também fizeram trabalhos muito importantes que levantaram esses dados e com isso eles ficaram com os louros digamos assim da descoberta ganharam o prêmio Nobel por isso propuseram a estrutura de dupla hélice para o DNA de fato o DNA tem essa estrutura de dupla hélice muito importante para as diversas funções que o DNA exerce se você quiser relembrar basta você checar também as aulas de replicação de transição que nós trabalhamos lá na disciplina de citologia e biologia molecular bem a reboque também desses experimentos Watson Creek resolveram a estrutura do DNA em 53 em 56 também uma dupla de pesquisadores um indonésio o Tijo e um sueco o Livan trabalhando na Suécia eles conseguiram determinar que o número total de cromossomos em uma célula diploide humana é 46 ou seja foi a primeira vez em história que pesquisadores de fato determinaram o número de cromossomos humanos de uma célula diploide obviamente 46 cromossomos e eles conseguiram realizar esse experimento graças ao domínio da microtécnica que é um procedimento com base no uso da coxicina a coxicina como nós discutimos também lá na citologia ela vai atuar como um inibidor da polimerização das tubulinas durante a formação do fluxo mitótico e isso tem uma consequência muito interessante por quê? porque a polimerização das tubulinas e a sua despolimerização ela é fundamental para que ocorra o mecanismo de separação das cromáticos irmãs durante a anáfase ocorre ali a metáfase o paramento dos cromossomos dos pares de cromossomos ali na placa metafásica depois ocorrerá a separação no processo de anáfase essa separação ela se dá através da despolimerização de filamentos de microtúbulos e essa despolimerização ela será inibida em presença da coxicina tá ok? e se ela for inibida o que vai acontecer? a célula não vai passar da metáfase e nem vai para a anáfase ela vai congelar o seu ciclo celular a sua divisão celular no momento da metáfase e dessa forma fazendo essa paragem da divisão celular nós conseguimos obter os cariótipos por quê? porque é como se a célula congelasse a sua divisão celular exatamente na metáfase e por que é tão importante fazer isso na metáfase? porque é na metáfase que os cromossomos possuem o seu maior nível de compactação então nós conseguimos enxergar o DNA altamente compactado na forma de cromossomo muito associado a estonas e outras proteínas que auxiliarão no processo de compactação e assim eles conseguiram então fazer a contagem do número de cromossomos em células humanas estudando vários tipos celulares eles viram que esse número é um número universal 46 cromossomos bem e assim eles obtiveram os primeiros cariótipos humanos então esse é um cariótipo diploide de um homem então cada cromossomo tendo um par e aqui o interessante porque cada cromossomo está no aspecto de X mais uma vez porque eles estão duplicados lembrando que essa configuração essa versão altamente compactada do DNA ela se dá na metáfase então já ocorreu ali a replicação do DNA então aqui nós temos cromossomos homólogos e em cada cromossomo nós temos o que? moléculas cópias das cromátides cópias dos genes que serão separadas ali durante a anáfase bem aqui nós temos basicamente a estrutura de um cromossomo metafásico altamente compactado ele tem esse aspecto de X com os braços nós podemos classificar inclusive os cromossomos com base na morfologia dos braços esses cromossomos o que determinará esse braço é o que nós chamamos de centrômero o centrômero é uma região mediana não necessariamente mediana mas uma região geralmente é uma região do DNA que possui uma alta incidência de DNA mini satélite de DNA satélite satélite e mini satélite nós vamos ver isso mais adiante no curso são sequências de DNA altamente repetitivo e essas sequências são reconhecidas por proteínos do sinotocoro que auxiliarão na formação de uma constrição ali nesse par de cromossomos ok? isso é muito importante no processo de anáfase de separação de desformates irmãs como eu disse a vocês então nós temos o processo desenvolvido inclusive por Tijo e Levan que é a técnica de microtécnica através dessa técnica eles descobriram inclusive determinaram o número de cromossomos em uma célula de pó de humana essa técnica hoje ela é feita largamente em vários laboratórios de análises clínicas inclusive em especial naqueles que são capazes de determinar doenças genéticas anomalias cromossômicas isso é um processo muito importante vários exames pré-natais onde se existe uma hipótese de algum defeito genético são realizadas nesse sentido então por exemplo se porventura os pais tem um histórico de doenças genéticas na família então o obstetra pode requerer que se faça uma coleta do líquido amniótico da velocidade coriônica no intuito de obter células da criança do bebê ainda nos primeiros meses da gestação e assim se realizar um cariótipo através da técnica de microtécnica e assim nós estudarmos qual é o cariótipo dessa criança se essa criança possui alguma anomalia cromossômica ou uma anomalia numérica ou uma anomalia no tocante à estrutura dos cromossomos se um braço foi quebrado se houve uma translocação nós vamos estudar esses processos de anomalias cromossômicas em aulas posteriores bem e avançando um pouco mais aqui como disse a vocês com base na posição do centrômero os cromossomos os cromossomos metafásicos melhor dizendo eles se subdividem em quatro famílias aqui estão três eu vou mencionar o porquê mas as quatro famílias possíveis em tese são o cromossomo metacêntrico onde o centrômero está posicionado na região mediana dos dois braços nós temos o submetacêntrico onde o centrômero está um pouco mais deslocado para uma das extremidades e nós temos o cromossomo macrocêntrico onde o centrômero está quase no final de uma das extremidades nós temos também o cromossomo telocêntrico onde o centrômero está exatamente no final de duas extremidades porém esse cromossomo telocêntrico não trouxe nesse slide porque ele simplesmente não existe em celas humanas celas humanas possuem apenas cromossomos metacêntricos submetacêntricos e acrocêntricos nós vamos inclusive em especial na aula de bases cromossômicas da heredidade estudar bastante essa morfologia dos cromossomos questão de mapeamento genético de locus nós vamos trabalhar bastante se isso conseguir isso lá bem como eu disse a vocês essa classificação morfológica dos cromossomos metafásicos ela é interessante no mapeamento genético de forma que hoje nós podemos inclusive classificar os cromossomos os cromossomos com base os cromossomos humanos obviamente com base nesses grupos então por exemplo nós temos basicamente sete oito grupos de cromossomos esses grupos eles são basicamente sete grupos são basicamente cromossomos o grupo A é composto pelos cromossomos de 1 a 3 os cromossomos de 1 a 3 eles são metacêntricos ou submetacêntricos e são cromossomos grandes como aqueles que nós mostramos aqui no começo então são cromossomos metacêntricos e submetacêntricos e são cromossomos que possuem uma grande quantidade de genes cromossomos grandes também fisicamente temos de DNA no grupo B nós temos os cromossomos 4 e 5 são cromossomos grandes e também submetacêntricos como esse caso aqui os cromossomos 4 e 5 de 4 e 5 nós temos os cromossomos do grupo C que são já cromossomos de tamanho médio e com uma composição uma posição do centrosomo do centrómero perdão de submetacêntrica basicamente são os cromossomos de 6 a 12 que possuem essa conformação o grupo D é formado por cromossomos médios basicamente são os cromossomos de 13 a 15 e são cromossomos que possuem uma disposição acrocéntrica uma posição ali do centrómero acrocéntrica como nesse caso aqui então está praticamente em uma das extremidades restando apenas uma pequena porção além ali do centrómero bem nós temos também o grupo E que são cromossomos pequenos que são metacêntricos ou submetacêntricos temos o grupo F que são cromossomos pequenos submetacêntricos de 19 a 20 e cromossomos muito pequenos acrocéntricos que são o 21 o 22 e o cromossomo Y em especial em células masculinas lembrando também que o cromossomo X ele está localizado ele é classificado no grupo C como um cromossomo médio submetacêntrico ok bem agora eu vou falar um pouco das características do genoma humano em si o genoma humano quando nós falamos de genoma humano pensamos logo no núcleo da célula e nos cromossomos mas nós temos que ter em mente que não apenas essa fonte de genes constitui o genoma de uma célula então o genoma em si o genoma total ele é formado pelo genoma nuclear certo genoma diploide com todos os seus genes mais o genoma mitocondrial nós vamos ver inclusive na disciplina genética que o genoma mitocondrial ele possui um padrão de herança matrilínea ou matrilinear por quê? porque o genoma mitocondrial ele é herdado sempre da mãe porque os cromossomos as mitocôndrias que passam para o zigoto ali durante a fecundação todas elas vieram do avó secundário que são da mãe basicamente então todo indivíduo ele tem exatamente o mesmo genoma nuclear o genoma mitocondrial perdão em termos de composição de base a não ser que ocorra uma mutação mas por via de regra os genomas são idênticos são os mesmos genomas em relação da mãe para o filho porque o genoma mitocondrial ele é o mesmo eu me refiro ao genoma mitocondrial o genoma nuclear totalmente diferente obviamente então como me pontuando a vocês o genoma humano de uma forma mais formal basicamente ele é formado pelo genoma nuclear certo e pelo genoma mitocondrial então poucos genes são codificados pelo genoma mitocondrial a sua grande maioria serão os genes que estão localizados organizados digamos assim no genoma nuclear ok lembrando que cada cromossomo né como eu mencionei lá na citologia biologica molecular corresponderá o que? a uma molécula de DNA então uma molécula que está na fase G1 ou seja que não está em divisão celular possui como como genoma nuclear 46 moléculas de DNA agora agora se essa célula já está no processo de replicação está ainda na fase S porém em processo de reformulando se ela está na fase S onde já ocorreu a replicação do DNA mesmo que ainda não ocorreu a divisão celular nesse caso aquele DNA está duplicado então ele possui 92 moléculas de DNA 92 46 vezes 2 e aqui estamos aqui nós temos basicamente a organização do genoma em si então nós temos aqui o genoma haploid com os cromossomos possíveis com X ou com Y obviamente gametas masculinos que contêm esse tipo de genoma os 22 autossômicos mais o Y darão origem às células às igotas sexo masculino enquanto que o contrário aqui quando o escematosóide possui o cromossomo X da mãe nesse caso se aquele escematosóide fecundar o vó secundário dará origem a uma mulher então do ponto de vista de composição de bases também nós vemos que observamos que o DNA humano ele é muito extenso então se nós colocarmos todos os cromossomos concatenados e contarmos as bases nós teremos um montante de 3,2 bilhões de pares de base então isso é muita coisa pessoal isso é o genoma humano ele tem uma complexidade muito grande e olha que não é o maior genoma da natureza nós temos espécies de plantas que possam o genoma ainda muito maior e além disso nós temos também o repertório de genes mitocondriais são poucos genes é verdade mas eles codificam ali alguns tRNAs e também algumas subunidades de proteínas transportadoras de elétrons ali na respiração celular bem avançando aqui um pouco pessoal vamos falar um pouco agora das tecnologias que foram desenvolvidas após esse boom da biologia molecular então esse boom da genética e da biologia molecular então quais foram os dois eventos muito importantes tanto na biologia molecular como na genética a descoberta do DNA como material genético por Watson Creek e também a determinação do número total de cromossomos da espécie humana por Tijon e Levan que determinaram através de cariótipos o número de cromossomos exato que um ser humano possui isso foi a base para uma série de estudos importantes inclusive na biologia molecular e na genômica é como se cada um desses cromossomos fosse uma instante e hoje nós simplesmente temos o trabalho de acessar os livros dessa instante os locos gênicos e toda essa informação então um dos precisadores muito importantes nessa época foi o Frederick Sanger o Sanger ele desenvolveu basicamente duas tecnologias muito importantes e até ganhou o Nobel por isso ele desenvolveu o primeiro sequenciador de proteínas sequenciando inclusive pela primeira vez a insulina determinando que ela tem 51 resíduos de aminoácidos embora seja um processo mais caro se conhecia a proteína mas na época foi muito útil e ele também desenvolveu uma plataforma de sequenciamento de DNA que é o sequenciamento por sangue por terminação em cadeia que foi muito importante em especial no início desse século do século 21 para trabalhos de sequenciamento de genomas logo depois a partir de 2004 nós observamos o advento das plataformas de terceira geração que superaram o sequenciamento de Sanger mas ele foi muito útil para uma série de trabalhos para levantar uma série de dados genéticos de vários organismos bem e além disso na década de 60 já prosseguindo um pouco adiante esses seis pesquisadores o Nirenberg e o Corana eles também realizaram um trabalho muito memorável um trabalho muito importante ganharam o Nobel por isso que foi a decifração do código genético ou seja eles conseguiram decifrar a sequência de nucleotídeos em termos de trincas que irá resultar em um aminoácido específico isso por consequência em uma proteína específica então se eu tenho um gene uma sequência codificadora de uma proteína sem os introns obviamente apenas sequência codificadora eu consigo a partir dela mediante o código genético uma vez que esse código ele é universal certo então eu consigo a partir do código genético fazer o que? as inferências necessárias para a síntese daquela proteína obviamente não estou levando em consideração aqui as exceções existem exceções? sim, existem exceções mas basicamente nós podemos considerar o código genético como universal quase todas as espécies possuem basicamente o mesmo código genético bem, um ponto também muito importante pessoal agora já a partir da década final da década de 60 início da década de 70 nós tivemos um boom um desenvolvimento de uma família de técnicas que hoje nós chamamos de engenharia genética ou nós chamamos são sinônimos esses termos nós chamamos de tecnologia do DNA recombinante então tecnologia do DNA recombinante e engenharia genética são termos sinônimos então no que baseou no que se baseia esse pacote de técnicas de aplicações basicamente com o uso de enzimas de restrição que foram descobertos no início da década de 60 enzimas de restrição elas permitiram fazer cortes em sequências específicas do DNA ou seja são enzimas que reconhecem sequências específicas do DNA e realizam um corte uma quebra na dupla fita então essas enzimas elas permitiram realizar o recorte do DNA em regiões específicas desejáveis ok um outro um outro achado também muito importante foi do Martin Gellert que ele descobriu a T4 DNA ligase que é uma enzima hoje muito utilizada para conectar fragmentos de DNA de uma espécie com o plasmídeo de uma outra espécie e dessa forma nós teremos o que? uma molécula de DNA recombinante então esse é um processo base em laboratórios de biologia molecular de energia genética bem além disso o Boyer eles desenvolveram também a tecnologia de clonagem gênica que basicamente consiste na inserção de um plasmídeo em uma bactéria só que esse plasmídeo estará o que? carregado ele conterá o gene em questão o gene de interesse e como a bactéria possui um tempo de geração muito curto ou seja ela se replica muito rapidamente e o plasmídeo também ele é auto replicativo ele se replica independentemente da célula hospedeira isso resulta em uma clonagem biológica uma clonagem molecular do fragmento de interesse uma vez que eu coloquei ele no plasmídeo e inserir na bactéria tanto o plasmídeo irá se replicar nessa bactéria e consequentemente o meu gene de interesse como também a bactéria irá se replicar e assim o gene de interesse se simplificará ainda mais por isso que o nome se chama clonagem gênica porque nós estamos ali clonando o gene clonando ele biologicamente utilizando o próprio ciclo da bactéria bem como eu disse a vocês o Sanger ele desenvolveu primeiramente o sequenciador de proteínas mas um pouco mais adiante no final da década de 70 ele desenvolveu o sequenciador de DNA que até há pouco tempo era o sequenciador de Sanger ele era utilizado em projetos de genoma até o ano de 2004 em 2004 em diante nós observamos ali o advento das plataformas de terceira geração que usam uma outra tecnologia muito mais robusta do que a tecnologia de Sanger então ele é muito útil para sequenciamento de poucas sequências sequências pequenas ele vai atender muito bem esse tipo de demanda no final já no começo da década de 80 um outro pesquisador também ele ganhou notoriedade que foi o Cary Mullis que desenvolveu a técnica da reação desenvolveu a reação em cadeia da polimerase então basicamente ele ganhou o prêmio Nobel também por isso é uma outra técnica também que foi destrutiva no tocante a engenharia genética então hoje em dia nós podemos a partir de um fio de cabelo por exemplo amplificarmos regiões de marcadores moleculares e identificarmos uma pessoa por exemplo na cena de um crime ou fazer um teste de paternidade ou fazer um teste de marcadores moleculares em plantas parece buscar um marcador de qualidade e assim por diante até mesmo diagnóstico precoce de doenças então indivíduo que tenha suspeita de um câncer por exemplo nós podemos buscar marcadores moleculares no DNA daquela pessoa daquelas células e isso tudo será possível graças a técnica de PCR que realmente é uma técnica disruptiva na biologia molecular bem pessoal e com base nessa ferramenta de técnicas que nós falaremos ao longo também desse curso no contexto inclusive da genética nós temos uma série de aplicações que hoje são rotina em vários laboratórios de biologia molecular em laboratórios de diagnóstico de doenças inclusive basicamente aplicações gerais com a PCR por exemplo e também com as ferramentas da engenharia genética nós podemos determinar a base mutacional de muitas doenças monogênicas humanas então por que hoje se conhece a mutação que leva a um indivíduo a apresentar anemia fosforme devido ao sequenciamento dos alelos que desencadeiam esse fenótipo da hemácia com a mutação ali na cadeia beta das hemácias na posição 6 quando se troca um glutamato por uma valina isso resulta em hemácia adquirir um aspecto fosforme que prejudica bastante a sua capacidade de transporte de oxigênio então hoje nós conhecemos essa base mutacional graças a essas ferramentas da engenharia genética o próprio sequenciamento do genoma humano inclusive ele demorou muitos anos devido a tecnologia da época que era a tecnologia de Sengler hoje em dia esse sequenciamento do genoma humano dura questão de dias em algumas plataformas até fazem horas o Exoma por exemplo que é uma porção menor do genoma mas na época era a plataforma de Sengler então o sequenciamento do genoma humano durou anos por conta disso hoje em dia ele é feito em dias mas possibilitou eventos inéditos esse sequenciamento do genoma humano foi algo realmente disruptivo para a ciência o estudo de polimorfismos também de DNA então muitas doenças elas se dão através da mutação de uma única base no gene e esses polimorfismos no DNA eles são muito importantes em especial no apontamento de marcadores genéticos marcadores moleculares que podem servir de sinais quando detectados para uma determinada doença em especial um diagnóstico precoce de doenças como câncer por exemplo então se nós detectamos uma mutação por exemplo no gene da proteína p53 ou da proteína prb por exemplo que são proteínas que são genes que codificam supressores tumorais mutações esses genes são críticas para o desencadeamento do processo do câncer então é muito importante se buscar de fato marcadores moleculares que apontem a ocorrência de mutações como essas e aí nesse caso o PCR ele também entra como uma ferramenta fundamental para esse tipo de análise também análise de mapeamento gênico também isso que foi muito importante inclusive para no sequenciamento do próprio genoma humano esse mapeamento gênico basicamente ele se baseia e nós determinamos aonde são localizados os genes nos cromossomos em qual locus do cromossomo aquele gene está localizado é como se nós tivéssemos vários livros e uma sala com muitas estantes onde cada estante é um cromossomo depois que o genoma foi sequenciado o trabalho de mapeamento gênico foi um trabalho muito árduo porque foi necessário se determinar aonde os genes estão localizados nos cromossomos esse é o mapeamento gênico e as ferramentas de velocidade molecular em especial da engenharia genética auxiliaram muito nesse processo nós temos também outras estratégias de aplicação dessas ferramentas então falando de forma bem resumida na genética de populações nós podemos também fazer o levantamento da distribuição de a distribuição de alelos de uma população por exemplo alelos que podem predispor a uma doença ou alelos que podem conferir uma certa resistência de um indivíduo a certa doença então por exemplo ainda no anemia fosforme como nós sabemos que a anemia fosforme é ocasionada por uma única mutação no gene da cadeia beta então hoje já se sabe que populações do Mediterrâneo do Norte da África e do Sudeste Asiático possuem uma maior incidência de indivíduos que possuem o alelo fosforme ou seja indivíduos que podem caso ocorra um casamento com uma outra pessoa que é portadora do alelo desse alelo defeituoso eles possuem uma chance de 25% de ter um filho com anemia fosforme que seria o homozigoto dominante então na verdade até é um aspecto de codominância nesse caso mas a doença ela vai se manifestar quando houver quando os dois alelos defeituosos ocorrerem em homozigose e fazer esse levantamento é interessante inclusive até para exames pré-nupiciais inclusive para determinar se o marido e a mulher possuem uma chance de ter uma criança se a criança tem alguma doença genética esses exames pré-nupiciais também são muito importantes em especial em populações onde alelos defeituosos possuem uma incidência um pouco mais elevada a gente pode fazer discussões muito interessantes com base nisso na genética clínica também outra vertente então diagnóstico pré-natal então eu posso determinar se a criança possui um alelo para uma doença ainda no ventre da mãe então fazendo uma coleta do líquido amniótico ou uma coleta de células das velocidades escoriônicas eu posso coletar as células da criança e assim eu posso fazer um cariótipo e também posso fazer um PCR buscando marcadores moleculares para características que eu desejo ou para uma doença no caso se houver essa hipótese obviamente o diagnóstico pré-sintomático também isso é muito importante inclusive algumas neoplasias malignas como no caso do câncer de pâncreas onde a detecção por sintomas ela é muito perigosa porque quando o indivíduo ele começa a ter os sintomas é sinal que esse tipo de câncer já está muito avançado no caso do câncer de pâncreas então a busca por marcadores moleculares ela é muito importante então o indivíduo que ele realiza testes de rotina com base no PCR ou testes serológicos e são ferramentas que auxiliam nesse diagnóstico pré-sintomático em cada caso é uma técnica adequada será recomendada obviamente então também no diagnóstico de patogênios de doenças então um dos aspectos interessantes inclusive agora em tempos de coronavírus hoje em dia se faz muito a questão dos testes sorológicos que são testes que basicamente eles dizem pelo menos em tese dizem se o indivíduo ele foi exposto ou não ao vírus esses testes se baseiam na codificação de IgG e IgM IgG é o anticorpo de memória recente enquanto que o IgG é o anticorpo de memória mais prolongado então esses testes só dizem se a pessoa possivelmente teve contato com um antígeno parecido ou um antígeno muito similar ou o mesmo antígeno do Covid-19 só que elas não dizem se a pessoa tem ou não o vírus então um teste que diria com certeza se a pessoa tem ou não tem o vírus é coletando amostras ali das vias aéreas do indivíduo um swab por exemplo se realizar um PCR ou um RT-PCR buscando amplificar genes do vírus genes específicos do vírus e ao fazer essa amplificação nós teremos a seguinte matriz de resultado se caso não ocorrer nenhum tipo de amplificação se usando os controles positivos e negativos obviamente caso na amostra não tenha nenhum tipo de amplificação a pessoa não possui o vírus agora caso na amostra ocorra amplificação do gene do vírus ou seja você usou um prime e houve amplificação houve a reação de amplificação do gene do vírus aquilo quer dizer que o material genético do vírus está presente na amostra do indivíduo ou seja se o material genético do vírus está lá quer dizer que o vírus está lá então é uma técnica muito mais confiável e muito mais eficaz em determinar se a pessoa está ou não está com o vírus no entanto é uma técnica um pouco mais cara do que a serologia tá perdão então outra aplicação também muito importante biosíntese de fármacos então muitos peptídeos possuem uma atividade farmacológica muito importante nós temos por exemplo a insulina hoje hoje em dia as pessoas que infelizmente tem a questão do diabetes que precisam tomar insulina elas tomam insulina humana como que elas como que elas conseguem essa insulina humana como que as indústrias conseguem produzir insulina humana elas extraem de pessoas não obviamente não antigamente antes do advento da tecnologia do denarregobinante a insulina era extraída de pâncreas de porco então se sacrificavam muitos porcos extraiu pâncreas para se extrair uma quantidade mínima de insulina de insulina que não é a mesma da insulina humana o indivíduo ainda rejeitava essa insulina porque a sequência não é 100% similar e ainda era um tratamento caro para você gerar essa quantidade para uma pessoa tomar a dose hoje em dia o que acontece por tecnologia do denarregobinante nós podemos pegar os genes que codificam as cadeias da insulina da insulina humana nós podemos inserir esses genes em um plasmídio na molécula de denarregobinante e inserir esse plasmídio em uma bactéria ou uma levedura em um vetor de expressão que irá expressar que irá sintetizar a insulina irá sintetizar essa proteína e depois basta nós realizarmos a purificação adequada e dessa forma nós temos insulina humana produzida por bactérias ou produzida por leveduras essa é uma das principais aplicações da tecnologia do denarregobinante ou da engenharia genética e uma das mais promissoras inclusive produção e barateamento digamos assim a popularização de fármacos que outrora eram muito caros em especial aqueles fármacos que tem como principativo peptídeos que é facilmente produzido por diária genética também nós temos a produção de fatores de coagulação de interferons também enfim o que for de peptídeo útil na farmacologia nós podemos empregar essa estratégia um quinto ramo onde a gêneria genética também se aplica muito é no tocante a terapia gênica então em especial recentemente se desenvolveu uma técnica chamada CRISPR-Cas9 que é uma técnica que basicamente permite realizar a edição de genes e a edição gênica embora hoje ela não é utilizada como um tratamento padrão muitos experimentos tem sido feitos nesse sentido e a perspectiva de que com a terapia gênica em especial agora com CRISPR-Cas9 é que se consiga a médio e longo prazo talvez curto prazo as coisas tem dado muito rápido ultimamente se consiga fazer uma edição uma correção genética o que seria isso? o indivíduo possui um alelo mutado em um proton com gene ou em um gene de expresso tumoral e essa mutação ela pode prespor o indivíduo a sofrer mutações que podem levar esse indivíduo a ter uma neoplasia então o que que se propõe com essas técnicas? se fazer uma terapia gênica com o objetivo de corrigir aquele defeito genético é claro que tem questões éticas também envolvidas nisso e isso ainda está muito no campo dos experimentos isso ainda não foi testado em humanos obviamente mas é uma perspectiva para o futuro a terapia gênica existem questões éticas envolvidas também porque quando se fala em terapia gênica nós pensamos tanto em terapia gênica com células somáticas como com células germinativas existe um um vale muito profundo entre essas duas vertentes por quê? porque células somáticas você vai fazer a terapia gênica com as células de um tecido do indivíduo então aquelas células passaram pelo processo da terapia gênica tiveram essa matéria genética modificada e receberam ali aquela terapia agora quando você faz isso em células gaméticas em células germinativas você está alterando a estrutura genética de gametas e se você se esse gameta ele for empregado em uma fecundação e for inseminado digamos assim em uma mulher ou ou foi realizado uma na fecundação in vitro com gametas modificados geneticamente então implicação disso se irá se gerar um indivíduo totalmente artificial né que teve ali ainda nos gametas ali teve ali ainda na fase gamética os gametas que deram origem a esse indivíduo durante a fecundação foram manipulados geneticamente anteriormente então não se sabe até que ponto isso chegaria então questões éticas muito profundas envolvidas nessa parte mas é uma do ponto de vista técnico é uma possibilidade embora embora eu tenha sérios gargalos éticos aqui e também na genética forense também muito útil na criminalística pessoal na investigação de paternidade de crimes também então por exemplo uma cena de um crime uma gota de saliva uma gota de sangue então hoje em dia se estuda muito a possibilidade de se realizar de se construir bancos de dados de DNA então se coletar DNA de pessoas que tem já uma passagem que tem já um histórico se faz um banco de dados de DNA e em havendo uma ocorrência e evidências no local de um crime por exemplo realiza-se um PCR um sequenciamento cruza com amostras do banco de dados você chega facilmente na pessoa suspeita então é uma tendência hoje em dia na genética forense a construção desses bancos de dados tudo isso fruto do desenvolvimento da geria genética então são aplicações muito úteis embora algumas delas possuam questões éticas muito importantes de serem discutidas bem como eu disse a vocês então o projeto de genoma ele foi também um divisor de águas para a ciência houve um boom houve uma empolgação muito grande em especial quando ele foi sequenciado o sequenciamento ele findou em 2001 o projeto ele foi concluído totalmente em 2003 que ele foi publicado mas o sequenciamento em si terminou em 2001 a montagem do genoma demorou um pouquinho mais foi um projeto muito extenso durou 10 anos praticamente desde o lançamento até a conclusão muito por conta da tecnologia da época que era muito limitada que é a tecnologia de Sanger hoje em dia com a tecnologia de terceira geração nós conseguimos sequenciar o genoma humano e no mais tardar em dias em questão de uma semana você já consegue sequenciar o genoma humano o grande gargalo é você montar as sequências você fazer a montagem fazer a anotação do seu genoma é o grande gargalo mas o sequenciamento em si ele é relativamente rápido dura algumas horas alguns dias mas em comparação com o que era antes ele realmente ficou muito rápido bem e com isso nós temos então hoje o principal problema da genética hoje são a grande quantidade de dados de genomas sequenciados de sequências gênicas obtidas então hoje em dia para cada tipo de doença de base genética você já possui o genoma da espécie sequenciado as sequências dos alelos mutados já sequenciados em NCBI então hoje em dia o acesso a essas informações está muito popularizado falando um pouco do genoma organização do genoma no geral de um indivíduo então basicamente com o sequenciamento do genoma humano se obteve que aproximadamente um indivíduo possui 25 mil genes certo e todo esse genoma ele possui duas divisões 75% dele é DNA extragênico e 25% corresponde a genes e sequências relacionadas mas não é 25% de genes como foi na biologia molecular são apenas de 2 a 3% de sequências codificadoras essas sequências relacionadas que fazem com que esse número aumente para 25% elas contemplam aqui aquelas sequências de promotores de enhancers sequências que estão associadas ali ao gene que servem ali como ponto de regulação nós temos também regiões de DNA de introns de exons de DNA repetitivo e também no DNA extragênico nós temos também regiões de DNA satélites que são DNAs que se caracterizam digamos assim pela repetição de sequências curtas de 5, 6, 7 nucleotidos porém essas sequências se repetem muitas vezes nós chamamos de sequências satélites nós temos os DNAs satélites os DNAs mini satélites e os microsatélites os microsatélites em muitos casos estão associados a alguns tipos de doenças inclusive a gente vai trabalhar um pouco isso mais adiante no curso bem também nós temos além do genoma nuclear nós temos também o genoma mitocondrial no caso em humanos como isso a vocês o genoma mitocondrial ele é herdado da mãe ele tem um padrão de herança materno basicamente o genoma mitocondrial ele possui poucos genes ele vai possuir em torno de 37 genes basicamente sendo desses 37 2Ds codificando RNA rebossomal 22 codificando TRNAs e apenas 3 codificando subunidades de enzimas da fosforação oxidativa então o genoma mitocondrial ele é bem limitado em termos de tamanho em termos de quantidade de proteínas produzidas porém ele tem uma aplicação muito interessante no tocante nós determinamos um padrão de herança materna nós determinamos e construímos linhagens maternas devido ao fato de o indivíduo ele herdar sempre o genoma mitocondrial da mãe dele e você pode construir toda uma linhagem materna com base nessas informações um outro aspecto interessante também que o genoma mitocondrial possui é que ele é um genoma altamente denso o que quer dizer isso que possui muitas sequências gênicas relativamente falando em comparação com seu tamanho então isso se deve muito a sobreposição de genes que ocorrem no DNA mitocondrial então uma única sequência física de DNA ela pode conter dois genes aqui desde que se altere o padrão de leitura certo? então por isso que é muito importante se manter o padrão de leitura nessas análises ok? porque se mudou o padrão mudou totalmente a proteína bem finalizando agora um pouco falando das plataformas de sequenciamento de nova geração ou as NGS então hoje em dia não se usa mais Sengred se usa essas plataformas de nova geração basicamente são plataformas como Illumina como IonTorrent como IonPore por exemplo então nós temos várias plataformas que sequenciam o genoma humano em questão de horas então só para se ter um comparativo na época do projeto de genoma humano que se usava a tecnologia de Sengred foram 20 bilhões de dólares gastos em 15 anos de sequenciamento então hoje em dia isso é dado de 2016 inclusive com certeza esse dado está desatualizado nós temos nós podemos sequenciar um genoma humano em uma semana em torno de 5 mil dólares esse número hoje em dia com certeza está menor com certeza está muito mais barato e o tempo também está muito mais rápido além disso uma outra abordagem também muito empregada é o sequenciamento não do genoma inteiro do indivíduo mas sim do exoma o que seria o exoma então como eu mostrei para vocês naquele slide anterior o exoma seria apenas a porção codificadora a porção que de fato possui sequências codificadoras do genoma porque se o indivíduo quer apenas buscar genes que são expressos em um sequenciamento não faz sentido ele gastar dinheiro sequenciando sequências de DNA buscando sequências de DNA que não possuem nenhuma sequência codificadora elas possuem outras funções como marcadoras mas não uma função como sequência codificadora então em muitos casos inclusive existe até um mercado interessante para isso os indivíduos buscam sequenciar apenas as sequências que codificam proteínas o exoma nesse caso os exons e aí nesse caso o custo fica muito menor e o tempo também fica muito menor também para o sequenciamento bem pessoal então aqui nós temos um gráfico de pizza um pie chart aqui mostrando a composição das sequências que constituem o genoma de um indivíduo todas as sequências codificadoras não codificadoras então veja que uma parte muito pequena das sequências corresponde a exons então mesmo dentro daqueles 10% que são relacionados a genes se você considerar que no interior dos genes existem extensas regiões formadas pelos íntrons de fato se você extrair apenas o exoma que são todos os exons a porcentagem de fato será muito pequena então nós temos em torno que 1% apenas as sequências de um genoma humano de fato são sequências codificadoras certo as demais sequências nós temos íntrons e também sequências de DNA satélites também que possuem outras funções regulatórias atuam como sítios de ligação de proteínas também de compactação do DNA e assim por diante então hoje em dia uma estratégia muito empregada em especial até para se fazer o mapeamento genético para a predisposição de doenças ou de outras características é o sequenciamento apenas dos exons ou o que nós chamamos de exoma então se obter o exoma do indivíduo é um processo rápido relativamente barato e aí você pode levantar informações no tocante as proteínas as sequências codificadoras de proteínas que o indivíduo possui em seu genoma bem pessoal uma das aplicações muito interessantes do sequenciamento de exomas é no tocante a genética preditiva de se realizar o sequenciamento de regiões codificadoras dos exomas convidiu de se buscar marcadores moleculares para certos tipos de doenças então um exemplo emblemático que nós temos é o exemplo da atriz Angelina Jolie que já possuía já possui um histórico de câncer de mama na família com pessoas próximas que haviam tido a doença em sua família e ao fazer o teste genético ela descobriu que ela possuía esses alelos mutados também muito embora não apresentasse nenhum sintoma de nenhuma doença e nada anormal do ponto de vista anatômico e fisiológico mas ela já possui alguns alelos em especial do BRCA1 e BRCA2 que são marcadores consagrados para câncer de mama ela já possui alguns alelos mutados então ela escolheu por retirar fazer a mastectomia retirar a mama isso levantou inclusive nessa discussão da genética preditiva e da tomada de decisão por parte da classe médica com base nas evidências genéticas será que a evidência genética ela é forte o suficiente para uma atitude tão drástica mesmo a pessoa não estando doente mas apenas sendo um marcador molecular isso vai ser determinante para se tomar uma decisão tão dramática sim então isso também inclui uma questão ética importante a ser discutida bem outras aplicações também das técnicas moleculares de genética correspondem a se enquadram no processo de diagnóstico pré-natal então é muito importante que esse diagnóstico pré-natal seja realizado em muitas situações em especial em síndromes metabólicas ou em erros inatos muitas doenças quando são detectadas ainda durante a gestação elas auxiliam muito na tomada de decisão por parte do pediatra logo após o nascimento por exemplo a criança ela possui uma síndrome metabólica ela possui um inato do metabolismo uma galactosemia por exemplo então isso é muito importante que tão logo seja feita quanto mais precoce for o diagnóstico melhor será a tomada de decisão e quanto mais precoce for o tratamento menos sequelas ou nenhuma sequela a criança apresentará então em muitos casos em especial nos erros inatos do metabolismo é fundamental que esse diagnóstico das doenças seja feita tão logo a criança nasce ou até mesmo durante a gestação para se evitar uma consequência mais séria nesse caso então nós temos algumas técnicas aqui interessantes para isso além das técnicas já consagradas como o diagnóstico ultrassomográfico exames de sangue rastreamento bioquímico e físico mas nós temos também aqui a fetoscopia e o diagnóstico pré-implantação o diagnóstico pré-implantação ele é interessante por quê? porque ele permitirá um processo de coleta de células da velocidade coriônica ou do líquido amniótico se acessar as células da criança do feto ou do embrião ainda durante o desenvolvimento e com isso se faz uma série de questões por exemplo se faz um cariótico para checar a questão de anomalias cromossômicas caso exista essa suspeita se faz um PCR buscando marcadores moleculares para determinadas doenças caso exista essa suspeita então o potencial dessas técnicas para o diagnóstico pré-natal é muito importante é um potencial muito grande é porque vai permitir de fato fazer um diagnóstico pré-natal e eficiente para o tratamento mais adequado logo após o nascimento ou até mesmo durante a gestação bem uma das vantagens do diagnóstico pré-implantacional como o próprio nome já diz é um diagnóstico que permite que é realizado antes da implantação e que permitirá é um pouco sensível falar disso porque existem questões éticas muito importantes mas que pode trazer questões nesse sentido da ética se aquele embrião deve ou não deve ser implantado digamos assim em especial em clínicas de inseminação artificial então por exemplo existe um filme chamado chamado Gataca que trata muito bem isso que ocorre fecundações in vitro os pais escolhem por isso e a partir dessas fecundações in vitro se obtém muitos embriões muitos igotos ainda no estágio de mórulo inclusive ou blastocisto inclusive e se eu retiro um blastômero dessas células certo e se faz um teste genético para se averiguar questões de marcadores para doenças anomalias cromossômicas e outras questões mais é um filme que traz bastante essa temática esse filme chamado Gataca e como isso ocorreria na prática então em especial a mórula a mórula é a primeira fase de divisão da célula do zigoto ela vai se dividindo em clivagens formando essa espécie de mórula se nós retirarmos um único blastômero da mórula blastômeros são as células menores que compõem a mórula e realizarmos o sequenciamento desse blastômero nós podemos inferir muitas predizer muitas questões genéticas desse futuro indivíduo inclusive predizer se existe ou não a presença de alelos que predispõem que podem predispor de vida a certas doenças e numa situação de disseminação artificial quando você tem vários embriões e se testa todos os embriões com base nessa técnica você tem diante de si dados que permitem tomar a seguinte decisão qual é o embrião implantar falando apenas do aspecto técnico da coisa com base quais características então existem questões éticas muito importantes em relação a isso tanto com relação ao início da vida como também com relação a escolha a personalização da genética de um novo indivíduo então existem questões éticas muito importantes muito sensíveis com relação a essa questão bem pessoal então com esse exemplo então do diagnóstico pré-impatacional eu encerro essa aula de hoje por aqui continuaremos a falar desses aspectos na próxima aula dúvidas escreva nos comentários ou utilize o nosso grupo do telegram estaria respondendo as dúvidas na medida do possível tá ok então nos vemos na próxima aula sejam bem-vindos a esse curso de genética em biologia forte abraço bons estudos e fiquem todos com Deus tchau